Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E no programa de hoje, Empreenda-se, temos uma convidada mais que especial, Camila Brandi, formada em Direito pela Faculdade Eduvale e hoje empresária. E ela veio contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Camila, tudo bem? Tudo ótimo, Fer. Muito obrigada pelo convite, obrigado por poder contar um pouquinho da trajetória, um pouquinho da vida de empreendedora. É muito bom a gente poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento também. Eu falo que esse vai ser o foco do nosso programa, Camila, compartilhar histórias, para que as pessoas possam entender que pode ser a história de todos nós. Camila, quem é a Camila Semijóias? Camila Semijóias. Esse ano a Camila Semijóias fez cinco anos de empresa. Mês que vem, agora em outubro, nós vamos estar fazendo três anos de loja física na cidade aqui de Avaré. É uma empresa com foco na mulher. Nós trabalhamos com semijóias de fabricação própria, então marca própria. Claro que o foco é na mulher. Também trabalhamos com peça feminina, masculina, infantil, mas o foco nosso realmente é ativar essa beleza, autoestima, empoderamento. Então, falando de empoderamento, apesar de termos a loja física aqui na cidade de Avaré, um dos meus focos grandes e maciços é o empoderamento. Então, a gente trabalha também auxiliando muitas mulheres a empreender com a minha marca. Hoje, nós estamos por volta de 100 mulheres aqui na região revendendo a marca Camila Semijóias, conseguindo sua renda extra, conseguindo pagar sua faculdade, comprar seu carro, fazer a viagem. Então, acho que o foco maior é empoderar as mulheres, fazer com que elas saibam confiança na capacidade que todas nós temos. Que linda história, Camila. Eu falo que eu sou uma das fãs, né? Eu falo, sou cliente, sou fã e eu sei como que foi esse passo a passo, esse caminhar seu. Conta pra gente um pouquinho, né? Essa marca própria, como que ela nasceu, como que ela foi idealizada? Na verdade, às vezes eu conto algumas pessoas, não acredito, assim. Eu, Camila, nunca tive muito aquele sonho de empreender. Eu venho de uma família de empresários, de comércio sempre, né? Minha família, por parte do meu pai, sempre teve comércio e tal. Mas acho que por ter nascido nesse meio, nunca tive aquele desejo de empreender. Tanto que eu fui fazer faculdade de Direito, fiz pós em coach, fiz formação em PNL, tudo voltada pra uma outra área, né? Trabalhei sete anos aqui na Ido Vale como gerente de RH. Então, nunca foi, assim, um foco. Apareceu uma oportunidade, né? E a gente acha que, assim, eu penso que toda oportunidade que aparece, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Foi uma coisa muito pequena, onde eu e meu esposo, meu sócio, nós começamos a revender uma outra marca. Nós vimos ali um potencial muito grande, né? Começamos com pequenas fabricações, pequena parte de design, fabricação, parceria com a parte da galvanoplastia, que é o processo de banho. E a gente foi melhorando, que hoje, né? Já fez cinco anos que a gente tem a marca própria, processo de banho próprio. Por isso que a gente consegue a alta qualidade das nossas peças. É, todo mês, todo semestre, todo bimestre, a gente sempre pensa em inovação, tendência. Então, assim, empreender é um desafio diário, é uma coisa que você nunca pode parar, sabe? É isso que acho que motiva muito a gente, assim, porque você tem que estar muito antenada com tendência, o que você pode fazer pra que as suas empreendedoras também tenham alcance os objetivos dela, que acaba se tornando o objetivo da empresa. E aí, fui indo. São tantas coisas que a gente precisa ver e enxergar ao mesmo tempo, né? Nessa trajetória, esses cinco anos. Você teria, assim, dentre os desafios que a Camila Semejoia já teve, qual foi o seu maior desafio? Sei que é difícil a gente elencar, né? Um desafio. Eu acho que, assim, a gente passou por um momento muito difícil de todos, que foi a questão do Covid, né? Porém, é claro que nós também sofremos com a questão do Covid, mas... Por a gente já ter esse atendimento personalizado, esse relacionamento com o cliente, que eu acho que isso é primordial, a gente não pode esquecer de falar nunca, Fer, que é você manter o relacionamento com o seu cliente. Não é uma simples venda, né? Não é uma simples pós-venda. Se eu não tivesse todo esse relacionamento que eu tive com os meus clientes, talvez, na pandemia, a gente não teria superado o que aconteceu, né? Então, durante a pandemia, as lojas estavam fechadas, mas a gente conseguia fazer o delivery, porque a gente tinha esse controle de relacionamento, né? Então, acho que isso, o Covid foi um desafio muito grande, mas o crescimento também, às vezes, é uma coisa que a gente inova muito, cresce muito a todo momento, mas as novidades, os desafios vão aparecendo a cada momento. Então, eu acho que a questão maior é você ter essa flexibilidade de você crescer com o pé no chão, mas sempre almejando mais, porque a gente nunca pode... Ah, tá bom, desse jeito, vou parar, né? Acho que a gente sempre tem que almejar mais, mas com esse pensamento, vou continuar crescendo com o pé no chão, vou fazer o possível para sempre inovar, vou fazer o possível para crescer mais e levar a Camila Semijóias para outras cidades, onde eu não atendo, para levar renda para outras famílias. Eu acho que são os pontos principais, assim, nós estávamos fazendo o cálculo do mês passado, foi 95 mulheres adquirindo renda familiar, muitas delas, às vezes, nem tendo renda, não trabalhando. Então, isso, para mim, é uma felicidade muito grande, de saber que, indiretamente, a gente consegue auxiliar em 95 famílias hoje. Poxa, nem me falha. Eu falo, isso é além da lucratividade do negócio. Sim, sim. E a Camila, tem uma dica de safira para quem está nos vendo hoje? Dica de safira. Eu acho que você tem que ter o seu objetivo muito nítido na sua mente sempre. Dormir, pensar no seu objetivo, acordar, pensar no seu objetivo, ter a certeza que desafios vão aparecer, Fer. Sim, dificuldades também vão aparecer, mas a palavra desistência não pode existir no seu vocabulário. E a palavra persistência tem que estar todos os dias. É você ter aquele jogo de cintura, passar por cima, ter a flexibilidade e seguir, porque você tem que ter fé no seu objetivo. Acho que esse é o principal. Acreditar no seu sonho é o principal. Camila, nosso papo está muito gostoso. Muito obrigada, realmente, por você ter topado estar aqui com a gente hoje. Desejo muita abundância e prosperidade para a Camila, Semi Joias. Nossa! E para a Camila Brandi, uma gratidão imensa. Beijo no coração. E para você que não pôde assistir o nosso programa, acesse o aplicativo do Vale Play. E para você que não pôde assistir o nosso programa,